É família, só vou falar uma coisa pra vocês, não percam os vídeos dessa semana Rolou fuga, tinha federal ir na pista, deu uma esperada aqui pra ver de colé Esperei umas meia hora, tomara que eles não estejam mais aí, senão vai ser mais mútuo pra bichinha E a gente não quer isso né, então vamos na cara e na coragem, e eu vou junto com vocês aí listando Tá piscando? Tá piscando Tá frio hein, agora a gente tem que adiantar porque a gente tem que ir pra igreja 7 horas Já são 6h25 e eu já tenho um trauma de ultrapostar carro aqui Porque quem acompanha já sabe né, a mútuinha que eu tomei 1440 Desse mesmo pessoal que tava parado aí Tomara que eles não estejam mais Mas temos que ir pra igreja, então com fé em Deus não vão tá aí Pra mim não perder o culto Que Deus abençoe a vida de vocês Sou grato por cada um de vocês que tiram um tempinho de vocês pra assistir os vídeos da família Tabuna City, certo? Vai deixar aqui no like, like pra fortalecer, você que não é inscrito se inscreva Deixa aquele comentário aí Uh, tá frio Corremos de 13 aturas hoje no top Não sei se a galera filmou Chegar em casa eu olho o grupo, ver se tem alguma novidade pra postar pra vocês Lá no Instagram, já vai me seguindo no Instagram Arroba Rafael com dois L underline Fique pra vocês ficarem por dentro de tudo Postei algumas coisinhas lá no Instagram Vamos lá conferir Certo? Agora é hora da verdade Ele ficou bem ali na frente Depois do terceiro Quebra-mola Primeiro é aqui Aí vocês contam Eu vou ficar de trás do carro aqui Quero nem ver se eles estão ali ou não Pelo menos o Giroflex não está ligado Senhor Eu nasci pra te chamar de Deus Vamos louvar, né? É, tá parecendo que tá tudo livre Graças a Deus Acho que hoje a gente não perde o culto Ainda temos que ir pra casa correndo Postar esse vídeo pra vocês O vídeo do domingo Vindo do Top Park Não foi como eu esperava Porque todo mundo correu E eu fiquei Fiquei, né? Fiquei cabreio de correr Mas Pegou um pouquinho Umas partes nos vídeos Dessa semana Eita lasqueira Então não percam Já que eles não estão aqui Eles ficam aqui foi melhor Então vou dar aquela adiantada Porque só falta meia hora Pra eu fazer tudo isso Chegar em casa Eu posto o vídeo pra vocês E pra igreja Se arrumar e pra igreja Então bora adiantar Monta na garupa aí Segura na minha cintura E agora a gente vai Botar azul pra cantar E agora a gente vai Fala a pouco, certo? Vai se concentrar aqui na pista Pra não me dar nenhum erro Queremos chegar ação e salve, cara Estão escutando alguns onidos Fechei a liseira Vou fechar quase nada E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Deixa eu abrir a viseira, senão eu vou me arrumar no centroavisor. Acelerar para pegar o sinal verde. Olha o que a gente passa aí. Acelerar para pegar o sinal verde. Acelerar para pegar o sinal verde. Agora a gente está vindo atrás. Acelerar para pegar o sinal verde. 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 Acelerar para pegar o sinal verde.